3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 Eu vou ser o melhor Eu vou ser o melhor Cavalos, agora a gente está vendo vacas Animais de grandes portas Animais de grandes portas o dia tá muito bonito sorrachado mas muito calor ficar dentro de casa não é brincadeira, muito calor mesmo é um exercício 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.